Boa tarde, Geraldo. A festa começou às oito da manhã e vai até a madrugada de terça-feira. A previsão é de que 750 mil pessoas passem pela esplanada dos ministérios, que neste momento está completamente lotada. O conjunto mexicano RBD já se apresentou. Daqui a pouco será a vez da banda de rock brasileira...